Oh Oh Let's go Bora Bora Let's go Let's go Let's go Ah, foi open? Agora já era Agora vai esse mesmo, esse é mais rápido Ué, me dá um Fórmula 1 também Pega, pega Primeiro da manhã da onda Nossa, valeu Caralho Foda-se a PTR O bagulho ia dar rolês de Fórmula 1 no domingo Foda-se a PTR, mano Vai se foder, PTR meu peru Olha ali ó, olha ali ó Vai todo mundo se divertir hoje, mano Ah, esse é meu Ah, esse é meu Ih, aqui é meu Chegou Opa, gente Opa Opa Boa, Gabi Bora Caralho, que descoço Não dá, isso aqui não deixa ruim não Isso aqui dá ruim ou, Wagner? Esses carros... É que é carro da cidade, né? Carro mod, tá ligado? Tipo assim, isso aqui é melhor do que esses... É tipo assim, é igual carro de NPC Opa Eu acho, né? Não se fosse carro mod, nem Opa Meu maluco, meu maluco Opa 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 Olha, você tem que parar de arrumar essas conclusões Aham Aham Galera Desculpa, desculpa 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 Pega, meu camarada, vai Tá bom, acho que agora... Caralho, os caras vão fazer corrida na cidade Ó Qual corrida? Eu também Vou dar dever nesse carro Os caras vão fazer merda Pega, pega, meu camarada, vai nessa Carum Toma, moça Cara, eu quase entrei Toma Pró de você, meu camarada ali, ó Meu Deus, aqui... Aham Que isso? Corrida de ré... Meu Deus, o que eu fiz? Eu acabei, gente! Vão se matar, vão se matar, eles vão se matar Meu Deus, eu tenho policial atrás do cara já Meu Deus Já Bora, 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 bora É, Malu É, Malu Oxi, o cara do Malu tá mexido Top Guia, Top Guia, gostei O cara lançou o Top Guia, mano Esse cara amassou Minha clogada do Core ajuda Tem ufa, os uns jovens É, você pode... Caralho Caralho É, isso aí fez uma boa, hein, os caras andando nessa porra desse carro Vai ser preso Vai aprender a... Maralho, os caras se amarraram, né, mano? Os caras gostam de uma paradinha Carro rampa Carro rampa Vou mandar o cara pra puta que o pariu, velho Tá louco Vou nesse bagulho Ó Lógico que não Lógico que não Lógico que não Tá maluco, hein? Manda no teu coronel sou eu, porra Vai tomar no seu cu, rapá Me respeita Tem algum carro da polícia da hora, mano? Pessoal tá, pô Tá se divertindo Como assim? É todo mundo agora que usa Olha a pô Apareceu aí Esse é o dois Esse aqui é o três Caralho Ah, tá aparecendo, né? Tá aparecendo Furgindo É, só que esse tá fumaçando Esse tá ligado Esse tá ligado Ah, não Acho que todos eles têm fumaça atrás, né? Tem, tem Tem, tem Tem fumaça atrás Eu vou ficar com isso Que é pelo menos diferente Vermelho Será que não tem um roxo? Não tem um roxo disso? Será? Ah, não tem um roxo, não? Não, isso aqui é demais, né? O chão e o cinho Não, acho que só tem as três cores Eita Eita, porra Não tem roxo? Não, só tem azul É quase roxo Quase roxo, quase roxo Quase roxo Quase roxo Caralho Caralho Meu Deus Que samarola As criança Que a menina Dá fotinha Oxi Ué Oxi O que tá me ajudando Seguindo essa caminha Dele vai se matar Eita, porra Caralho Nossa, caralho 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 Nossa, caralho Desmocha Desmocha Cada um pegar um Desmocha 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 Mano Foi tu que fez essa porra Vagy, seu filho da puta Caralho Eu tomei um sushi Que tinha sido eu Não tenho Vem cá Vem cá Todo mundo Vem cá Muito doido Não, não, não Desmocha não Desmocha não Desmocha não Será que cabe eu aqui dentro? Cadê? Cadê? Quem foi o guarda que eu guardei aqui? Não fica É a Rubi? É a Rubi? Guardaram o meu Tira a foto Cadê a Rubi Que eu não tô vendo a voz dela Tira a foto aqui 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 Oxi Oxi Lá na frente Deixa eu ver Agora deixa eu ver Se é alguém aqui na elements Deixa eu ver Estão na função Puta caraca Rapaz Apareceu um kart aqui Vou andar de kart Foda O cara Tá porra Malvadão Fudeu Boa Amassou Amassou Mudou de vida Meio de uma mulher Ali na rua Acredita 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 A mulher me atropelou Nossa eu vou fazer isso Mano eu vou ir daqui Eu vou pegar aquela rampa E vou pegar aquela rampa E vou embora Mas que é isso Que é isso Ah não Ah não Ah não Fica o pé dela aí Corrida 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 Ai mano Tá Ficou Diverte muito Cara todo feliz Cerveja É Você não sabe quem que é Luisa Sonza Essa praça tá boa demais Poxa não Tô falando Luisa Sonza Cagaram Ali cagou Ali não quer tá rolinho Nossa Esse não quebrou Os caras Uns estão Tá bom demais Outros estão Cagaram Não quero que o lançar de berinjela Bagulho nojento Nossa A parte de ser Esquioto É mó gostoso Eita porra Mano Olha como é que eu graço Não vejo nada Eu tô cego Eita porra Oxi Da onde sai isso aí Eita porra Da onde É do Power Rangers Vai lá Marcão Pega essa aí A moto do Power Rangers Aí ó Ah não Pronto Vai ser feliz Seja feliz Mano Pega o senhor O que Ué porque Seu pai quis né Olha Apareceu do nada Você viu Bonito esse trailer Hein Caralho Três Maneiro Que bobo Ai Três Três Maneiro Pai Pô eu queria que tivesse Esses carros pra comprar Mano Isso aqui é o Geras Van Van dos encarnadores Eu teria um Van casa Pô maneiro pra caralho Três Mano Ó Mano Esses Fórmula 1 aqui Foi a alegria dos caras Mano Hank Hank Eu vou te dar uma missão Vou te dar uma missão Eu vou ali no No Você vai cuidar do carro Fecheu Vé Quer dizer Da moto Deixa eu ficar em cima dela Então Não E do Chegar você mata Ué Mas mata como Meu Deus No meu kart Ai Eu vou morrer Não 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 Onde a Malu Passa Bota fogo Mano Ai Caralho Vamos pegar Então Legal que agora Anunciou a galinha dos dois Nem a moto Nem o kart Parabéns É Pegaram o meu kart Uuuuuh Cara Tu não vai acreditar Sobe Hank Mano O que que é isso aqui Tocou Linha Vurou modo online Ah Domingão A galera Tá se divertindo O povo Não tá nem fazendo Nada demais Assim Mano Olha Isso aqui É maneiro Todo carro Que quer do jogo Agora se alguém Vai ver Esse carro De que que é a polícia Tadinho Terminou Ó Ó Ó Só a motinha do tropa Nós aí Só para aquele jeito Aquela rosinha Que porra Que porra Que porra E aí Se você quer um presente Aham Meu Deus Virou carro em bate-bate Aqui Virou carro em bate-bate Caralho Olha 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 Ninguém vai entender Nada Vai entrar Não Aqui é Mano A polícia vai vir Mano Véi Caralho 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 Olha isso Meu Deus Eu tô indo Onde eu vou Tem putaria É nessa aí Caralho Me guindaram Meu Deus Meu Deus Meu Deus É a pessoa É a pessoa Não reparaí Peraí Cara Calma Eu ia falar Com o joguinho Ali ó Dá uma batida Descrito aqui Paulo Cadê Caralho Caralho Rapaz Mas eu tô na minha luz Calma aí Vêi Ai Caralho Que da hora Mano Caralho Caralho Nossa Ai Onde eu votei Putaria Hoje é o jeito da galera Se divertir Porra Olha Caralho Hoje Hoje tá Tensa Nossa Eu quase Virou Porra caralho de mecânica agora mano onde onde tá tendo gente tem gente